Olha, daqui a pouquinho, a gente tá no último bloco, mas daqui a pouquinho vai começar o Conversa de Alpendre. Então você permanece aí, acompanhando a gente, manda seu alô. Mas tem estreia hoje do nosso programa, se você não conhece ainda, se assinou a TCM há pouco tempo, é de algum município novo, né, que tem cobertura da TCM. É o nosso programa do verão, nosso programa do mês de janeiro. A gente conversa sobre política, mas de uma forma muito mais descontraída, no Conversa de Alpendre. No programa de hoje, os vereadores Tony Fernandes, do Solidariedade, e Pablo Aires, do PSB, conversaram com o Vonúvio pra Chedes. O que tem nessa conversa, hein, Vonúvio? Pois é, cara, eu tava justamente pensando sobre isso, porque na conversa que eu tive com o Pablo, ele conta como foi que surgiu essa veia política dele, e ele cita um caso, ainda criança. Ainda criança, ele tava fazendo uma mobilização, porque tava faltando alguma coisa na escola, ele explica bem direitinho. Então imagine só, Pablo lá com oito anos de idade, já fazendo movimento dentro da escola. E com o Tony Fernandes, ele fala justamente dos momentos delicados que passou durante ali algumas manifestações da polícia militar aqui no Estado. Então, o seu começo também na vida política, no movimento estudantil. Então, realmente, a gente vai perceber como que surgiram estes personagens da política de Mossoró. Conversa de Alpendre daqui a pouquinho, logo após o cenário político, nossa primeira edição. Que vai ter ainda, na próxima semana, conversa de Alpendre com Larissa Rosado, Sandra Rosado. Sandra Rosado tem ali uma cristaleira que conta praticamente toda a história da família Rosado. Todas as carteiras parlamentares, ela fala isso pra gente. Larissa também fala um pouco sobre a infância, antes de se mudar para o apartamento. E tem outros programas também, né, Carol? Pois é, vai ter também o prefeito Alisson Bezerra, Laurencia Amorim, ainda vai ter a deputada Isolda Dantas. Então, você fica ligado aqui, são todas as quintas-feiras do mês de janeiro. Então, toda quinta-feira você já senta pra ver o cenário político e fica ligado no Conversa de Alpendre. Se você tiver que sair, ou então se você quiser ver duas vezes, no domingo, uma da tarde, tem reprise. Os contribuintes brasileiros pagaram, em 2022, mais de R$ 2,8 trilhões e R$ 800 bilhões em impostos. Veja os detalhes. R$ 2,8 trilhões, R$ 890 bilhões, R$ 489 milhões e R$ 835.290,32 em impostos no ano de 2022. Um número tão grande assim, de um valor gigante, faz diferença no bolso de cada brasileiro, principalmente de quem não tem uma renda alta ou fixa. Esse é o montante arrecadado aos governos federal, estadual e municipal, incluindo taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. O Brasil tem uma estrutura de tributação, de arrecadação, que é uma das mais eficientes do mundo. E uma das lógicas que a nossa estrutura de arrecadação tem é que ela é extremamente geradora de desigualdades. O brasileiro paga muitos impostos, geralmente mais do que muitos países, até vizinhos. Nós temos uma carga tributária até três vezes maior do que países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia. Em 2021, o impostômetro registrou aproximadamente R$ 2,6 trilhões. O aumento entre um ano e outro, portanto, foi de 11,5%. De acordo com o economista Emanuel Nunes, o imposto está embutido no consumo. Você, quando compra um produto, uma caixa de fósforo, por exemplo, ali estão embutidos vários impostos, como, por exemplo, o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Você tem o ICMS, que quando ela circula como mercadoria em algum estado, você tem outros impostos que incidem na caixa de fósforo, que você paga três, quatro vezes o imposto em um único produto. E, muitas vezes, imposto sobre imposto, que é algo extremamente errado e desleal. Muitos produtos, como, por exemplo, bebidas e cigarros, você tem 70% de imposto de um produto desse. Chega a 80%. Se você compra um carro, chega a ser 80%, 70% de imposto em cima daquele bem. Que se não fosse tanto imposto, muitos bens teriam um preço mais acessível para o cidadão, para as famílias. E uma das primeiras expectativas agora do governo Lula é sobre reforma tributária, assunto que a gente vai falar muito durante este ano. Vamos já voltar à nossa conversa com o Pedro Lúcio, diretor da Federação Única dos Petroleiros, representante também do Sindipetro no Rio Grande do Norte. Pedro, com relação a uma declaração ontem dada por Jean Paul Prats, que não é presidente da Petrobras ainda. Mas a sua declaração deu uma amenizada num temor, num nervosismo que estava havendo junto à Bolsa de Valores, o mercado financeiro. Como é que você vê este tipo de situação? Vano, é importante pegar, talvez, uma entrevista até com o próprio Jean Paul, para esclarecer sobre qual o sentido real que ele quis dar àquela declaração. Mas, a meu ver, a declaração, inicialmente, foi que o preço dos combustíveis seria uma política de governo. E aí isso gerou uma distorção de interpretação, como se o governo fosse tabelar. Não, a gasolina só pode ser vendida a tal valor. E esse nunca foi o projeto, essa nunca foi a proposta. E aí ele refez essa declaração ontem falando em outras palavras, dizendo que ia sim mudar os preços dentro do que o governo controla, que é a Petrobras. Então, os distribuidores, importadores, enfim, quem produzia a sua própria gasolina, as refinarias independentes, têm liberdade de praticar o preço de mercado, o preço que quiserem. O que o governo alteraria seria a política de preços da Petrobras. Mas, a mim, ficou claro dessa forma. Agora, isso gera várias estações, várias margens para interpretações diferenciadas. Eu vi em veículos da imprensa que ele disse que a variação internacional do barril vai continuar sendo levada em conta no mercado interno, mesmo com eventual mudança na política de preço. Como é que se pode interpretar isso? Isso é natural, Carol. Quando a gente tinha, antes de 2016, uma outra fórmula de preço diferente do PPI, você leva em consideração o preço do dólar e o preço internacional do barril. Porque alguns valores que a Petrobras tem para formar o seu preço são nesses valores. É como, por exemplo, os royalties. Os royalties são pagos em referência ao dólar e ao preço internacional do barril. Quando o dólar sobe e o preço do barril sobe, o royalties, que é pago ao município, ele sobe também, sobe com esse valor. Então, tem alguns custos no processo produtivo que são em dólar e são referentes ao preço internacional do barril. A diferença do PPI é que o PPI desconsidera todo o resto e considera apenas o dólar, o preço internacional do barril e o valor de importação, que é um valor fictício para a Petrobras. Já numa nova fórmula, seria a nacionalização dos preços, que é considerar todos os preços da cadeia. O preço do salário, por exemplo. O salário do trabalhador não sobe com o dólar, não sobe com o preço do barril. O valor dos contratos das terceirizadas não sobe com o dólar, não sobe com o preço do barril. O valor do refino não sobe com o dólar, com o preço do barril. Então, você tem outras variáveis para comprar um preço que a gente chama de nacionalizado. A brasileirada, a fórmula nacional para reajuste dos preços. É nisso que precisa ser a opinião da Federação dos Petrobras, que precisa ser abrasileirado os preços a partir da Petrobras, que é o que o governo tem condições de controlar por ser acionista majoritário. A gente tem aqui participação do Aldo Ferreira, que diz o seguinte, o atual presidente da Petrobras, ainda não, mas o indicado pelo presidente Lula, o senador Jean Paul, em entrevista aqui na TCM mesmo, falou que tinha o segredo para deixar a gasolina a R$ 3,50 o litro, na gestão de Bolsonaro. E hoje, a frente, ele vai conseguir isso na prática? Na teoria, ele tinha solução para tudo sobre a Petrobras. Pedro Lúcio acredita que Jean consegue deixar realmente R$ 3,50 nas bombas? É difícil falar um preço final, Carol, porque muita coisa foi mudada na Petrobras. Só para vocês terem ideia, a Petrobras, nesses últimos anos, em 2019, Carol, privatizou a BR Distribuidora, que era responsável por 30% de todo o abastecimento nacional, da distribuição de todo o abastecimento nacional. Esse posto bandeira verde e amarela, com o nome BR, que vocês veem na estrada, não é mais da Petrobras desde 2019. Vai utilizar o nome da Petrobras até 2029, no contrato de venda tem 10 anos a possibilidade de uso desse nome da Petrobras, mas ele não é mais BR Distribuidora, se chama Vibra. O que significa isso, Carol? Significa que mesmo que a gente altere na refinaria, eu não consigo mais alterar na distribuição, porque eu não tenho mais distribuidora. Então, a Petrobras vai precisar recuperar o seu braço de distribuição. Outra coisa é que a gente tinha 13 refinarias sob o comando da Petrobras até 2019. 13 refinarias, 89% de todo o parque de refino necessário para a gente abastecer o povo brasileiro. Hoje nós só temos 11, duas refinarias foram privatizadas. Então, por mais que a Petrobras altere o preço nas refinarias que tem nas 11, tem duas que a Petrobras não manda mais. Então, tudo isso vai compor essa fórmula complexa de ajuste. Quando, eu acredito, inclusive eu mesmo falei em 2019, 2018, antes da privatização dessa série de ativos, que bastava uma canetada, em um mês você conseguia alterar essa política de preço, porque a influência da Petrobras no mercado era maior. É possível que a gente chegue num preço razoável? É possível. É a nossa defesa que o preço final, o preço que chega para o consumidor, seja um preço justo, responsável e que seja também responsável com a empresa, com a Petrobras e que seja justo para o trabalhador e, mais do que tudo, Carol, estável. A gente não consegue mais ter aquela realidade que a gente teve em 2022, 2021, de você abastecer na segunda-feira por um valor e na próxima segunda-feira já ser outro valor. Essa realidade não dá mais para aguentar. Nós precisamos de estabilidade, preços justos e razoáveis, no caso, responsáveis também com o povo brasileiro e com a Petrobras. Diante dessa expectativa para essas medidas, essas mudanças, daqui a dois meses, em relação à gasolina, pelo menos, quando a desoneração não tiver mais validade, o brasileiro, a curto prazo, vai poder já ver uma diferença ou vai ver realmente o crescimento do valor? Carol, esses decretos, eles são renováveis, né? O decreto que o presidente Lula assinou é da desoneração dos impostos federais na gasolina até 28 de fevereiro e no diesel até 31 de dezembro. Chegar dia 28 de fevereiro pode-se renovar essa desoneração, chegar dia 31 de dezembro pode-se renovar e o decreto pode até cair antes disso se a gente adotar uma nova fórmula de reajuste que compense, por exemplo, essas perdas. Então, não tenho como dizer agora se no final de fevereiro vai aumentar. O que eu tenho certeza absoluta é que o governo prometeu para o povo brasileiro, o presidente Lula, declarou em entrevistas, em debates, em uma série de veículos, inclusive depois da eleição, que os preços não iam mais ter aquela coisa absurda que a gente via de chegar a preço de R$ 8,00, R$ 10,00, chegamos no Acre. Esse absurdo nós não vamos ver, não devemos ver no governo Lula e é sobre isso que nós vamos cobrar. Qual seria o resultado disso? O fim do PPI. O preço de paridade de importação precisa ser derrotado. Mandou um abraço aqui, Carol. Mandou um abraço aqui para o Berg, lá do Estrela Dalva, sempre acompanha aqui o nosso programa, ele disse que esse é um assunto dos combustíveis que é muito pertinente e tem que ser debatido. Valeu, Berg, muito obrigado pela audiência de todas as noites. E o José Santos, ele pergunta aqui sobre os profissionais, os servidores da Petrobras que deixaram o Rio Grande do Norte. Eles poderão voltar ou os que estão a permanecer aqui? Caso a Petrobras continue no estado do Rio Grande do Norte, é a partir de a gente saber qual vai ser o tamanho da Petrobras nessa nova etapa no estado do Rio Grande do Norte, eu acredito que vai haver processos internos. Nós vamos cobrar isso, vamos tentar negociar isso. Claro que quem está falando aqui é o Pedro Lúcio, dirigente do Sindicato dos Petroleiros e da FUP. Eu não sou gerente do RH da Petrobras, tá? Então, não tenho como dizer se há esse planejamento, como que há esse planejamento. O que eu posso dizer é, nós estamos atentos e vamos cobrar sim. Caso haja essas vagas no Rio Grande do Norte, cobrar o retorno daqueles trabalhadores que não se adaptaram nessa nova realidade após a transferência. E também vamos cobrar várias coisas para os trabalhadores que nós defendemos nos últimos anos, como um regramento de teletrabalho, um melhor regramento das condições do nosso plano de saúde, do nosso plano de previdência, que sofreu vários revés nos últimos anos. Então, nós estamos atentos a cobrar tudo isso dessa nova gestão e a fazer o nosso papel enquanto sindicato representante dos trabalhadores. Então, o que eu posso dizer nesse momento é isso. Nós vamos sim lutar para que as vagas abertas no estado do Rio Grande do Norte sejam prioritariamente, atendam prioritariamente os trabalhadores que foram transferidos e não se adequaram à nova realidade. Pedro Lúcio Góes, diretor da FUP e também secretário-geral do Sindipetro RN. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Bonúvio. Espero que tenha esclarecido e agradeço o espaço em nome do Sindipetro e da FUP. Seja sempre bem-vindo a você de casa. Boa noite. Até amanhã. Vem aí, Carol Ribeiro. Conversa de Alpendre. Fique ligado. Continue aqui na TCM e a gente se encontra ao vivo amanhã. Boa noite e até lá.